...da mensagem espírita. Inclusive, naquela novela, A Viagem, teve um capítulo que o Antônio Fábio despegou o livro dos Espíritos e mostrou na tela de sessão. Eu estou lendo isto. Mostra-me aqui, em um dos capítulos. Então, tudo isto é muito positivo porque diminui as resistências, facilita o acesso, abre para nós uma oportunidade muito grande de divulgação da mensagem espírita. E o que se poderia ou se pode esperar em relação a isso e a necessidade crescente que as pessoas têm do conteúdo espírita é que nós enfrentássemos uma verdadeira tsunami. Mas é um tsunami ainda. Que nós tivéssemos uma tsunami nas nossas casas espíritas. Porque não é uma questão de ufamismo, mas as respostas que a dor do Espírito nos oferece, elas, sinceramente, são mais satisfatórias do que outras doutrinas. Ela é melhor no sentido de nos explicar, de nos esclarecer, de nos consolar. É muito mais razoável. Mas alguma coisa acontece que nós, apesar de toda essa divulgação que temos, nós não apresentamos, mas no nosso movimento espírita, um fenômeno semelhante ao que acontece do lado de fora dele. de uma maneira mais clara. Se a reportagem dizia que 80% da população brasileira é favorável à ideia da reencarnação, Por que que somente dois conselhos se declararam espíritas no Brasil? Por que que nós temos uma quantidade tão pequena de centros espíritas comparados à quantidade de outras manifestações religiosas? Por que que há tão pouca presença percentual na sociedade dentro dos centros espíritas? O que que acontece? O que que há que a gente não consegue, efetivamente, fazer um crescimento da doutrina como se poderia esperar? Eu não estou dizendo isso na ideia de que a gente tem que buscar quantidade e que nós tenhamos que sair agora convertendo pessoas e trazendo para a casa espírita. Mas é uma reflexão pelo fato de nós sermos a nação mais escrita no mundo. Nós já temos um movimento espírita bastante antigo no Brasil, mais que centenário e nós não termos dentro da nossa sociedade uma proliferação de casas espíritas que se poderia esperar. Vários municípios não têm casas espíritas. Eu fico essas vezes quando eu passo pensando, meu Deus, como fazem as pessoas aqui que vivem dramas mediúmicos? Como se resolvem? Que remédios estão tomando? Que soluções estão dando? E quem perde seus parentes está se forçando longe? Como é que a gente lida, às vezes, com dores tão amargas que a vida nos traz? Como é que essas pessoas estão conseguindo acomodar as suas cargas nos homens? E eu fico pensando, até onde vai a nossa responsabilidade de nós permitirmos que a nossa sociedade continue com esse perfil durante tanto tempo? É lógico que a gente observa o crescimento do movimento espírita. O movimento cresce, isso é indiscutível. A gente percebe imediatamente, a cada ano, e a família do IBGE, a cada medida que a gente faz, dá para perceber a mancha, sentido positivo, a mancha da doutrina espírita se espalhando no mundo. Tem formas de fazer essas análises, e você vê como que vai aumentando a intensidade do espiritismo em todo o território nacional. Mas analisando o quanto ela poderia ser, parece que falta alguma coisa nesse sentido. Eu já falei isso aqui em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul, em Dourados, algumas vezes, e eu vou repetir para a gente gravar isso. O pessoal do Rio Grande do Sul, da Federal de Mato Grosso do Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa para saber a quantas andava o processo de atendimento na casa espírita. E aí, pegaram uma empresinha para fazer uma análise de comportamento do pessoal que entrava na casa espírita. E esse pessoal passou um tempo indo às casas espíritas e controlando quem é e quem voltava. Você veio, veio, primeira vez que veio, primeira vez. Você veio, veio, não, segunda vez, voltou, beleza, tal. Foi, voltou, tal. Passou um tempo levantando isso. E depois de fazer todo esse trabalho de levantamento, eles apresentaram para o Rio Grande do Sul o resultado que, certamente, não deve ser diferente dos outros estados da federação. O pessoal levou o material para o presidente da casa e disse, olha, gostaríamos do levantamento. E descobrimos que vocês têm um percentual de retenção de 25%. O que quer dizer isso? De cada quatro pessoas que vão pela primeira vez na casa espírita, só uma volta. E o cara não se segurou e disse, vocês são ruins demais, hein? Porque, realmente, imagine você ter uma instituição que só convence a pessoa a votar para 25% daqueles que ali entram e possa separar a vocês. O produto não é ruim, o produto é bom. Nós temos um produto bom para oferecer. Excelente. Claro, franco, lógico. Farto. Não é uma coisa que você diz, ah, tem uns livros aí, mas está tudo em francês. Aí, você tem alguém que lê? Ah, não tem. Imagina o pessoal que veio antes de nós. Eu fico pensando em Olímpio e o Stéphus de Menezes, que foi o primeiro efetivo divulgador da mensagem, que lia os livros de Menezes, traduzia folha a folha e mandava imprimir aquela folha para as pessoas lerem aquela folhinha da obra de Kardec que ele tinha traduzido. Imagina se a gente fosse contar uma realidade dessa. A gente tem uma profusão de obras. É livro, é filme, é tanta coisa. E a parte que nos cabe, que seria a recepção desse principal, parece que é o que está dando problema para nós. Nós estamos parecidos com a história que aconteceu antes de Pedro, que distribuía leite, agasalho, pão, e cada um dava uma coisa, e a parte de Pedro era só distribuir o pão. Só distribuir. E ele estava reclamando do que fazia. E, de certa forma, a gente recebe tudo na casa. Recebe os livros, recebe as apostilas. A parte que nos cabe fazer é aquela parte que não tem como a gente passar para outra pessoa, que é recepcionar a pessoa, acolher aquela pessoa, conduzir aquele companheiro dentro da casa. Aplicar uma palestra que seja coerente com aquilo que a pessoa veio buscar. Ter em mente esse tipo de coisa. E, de certa forma, nós temos falhado nesse processo. Por isso, então, vale algumas reflexões que se encontram no Evangelho para que a gente possa analisar essa questão de mais perto. Diz Jesus, Se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Diz Jesus. Diz mais. Cartele diz entre obras próximas. Dois elementos que estão de concorrer para o progresso do Espiritismo. Primeiro, o estabelecimento teórico da doutrina, esse está feito. E segundo, os meios de a popularizar. Também está feito. E o que falta? Porque os meios estão prontos, os meios estão ali, e a doutrina está consolidada. A parte que nos cabe agora é só divulgar isso. E, de alguma forma, a gente tem falhado nesse processo. O projeto de 68, que até imaginou o faraão dos Espíritos, que foi um planejamento estratégico para o movimento, contém entre vários itens dessa descrição. E aqui, uma reflexão de Jesus que o homem está meia a ser os Espíritos. E se em algum lugar não nos receber, nem nos fizerem ouvir, ao partir de lá, sacudir o pó debaixo dos nossos pés em terceiro e contra eles. Então, se em algum lugar que alguém chegue, que pode ser, por exemplo, a casa espírita, alguém não receber aquele que vem em nome dele, porque se receber, ele enviar, recebe a mim. Quando ele vem, ele vem a nós. O sentido está de lá para cá, e não dizer que nós vamos canter as pessoas para levar a mensagem, mas ele encaminha as pessoas para casa. Se não receber, com fraternidade, e nem nos quiserem ouvir, que é a situação de não ouvir com a atenção, ao partir de lá, sacudir o pó dos nossos pés e nunca mais volte lá, sacudir o pó dos nossos pés em testemunho contra eles. E às vezes, nós podemos estar sendo, sem perceber, elementos que contribuem nesse processo. A gente às vezes não sabe o que está produzindo isso, mas nós estamos fazendo esse papel. Eu tenho um amigo que o filho dele agora conseguiu o primeiro emprego. E eu fui conversar. Estava assim na mesa conversando, e ele falou, agora está empregado e tal. Aí eu disse, o que você está fazendo agora? Isso é um preguiço, não é? Ocorrido esta semana. Eu digo, o que você está trabalhando agora? Agora eu sou o porteiro lá da empresa. E qual é o seu trabalho lá? O que você faz lá? Aí ele disse, o meu papel é atrapalhar as pessoas de entrarem. Aí eu disse, atrapalhar? Claro, porque se eu não tiver ela vai passando todo mundo, então eu tenho que atrapalhar as pessoas. Aí eu disse, que perfeita. Aí eu pensei, lá o movimento está embaixo, achando um desses porteiros do nosso corpo. E aí, nós, às vezes, pela maneira como nós trabalhamos, a gente não percebe que a gente está conduzindo as pessoas para fora da casa espírita por alguns detalhes que às vezes a gente faz. E aí, vale a pena que a gente discuta efetivamente a questão do acolhimento na casa espírita. De que maneira a gente pode fazer isso? Existem muitas técnicas que se falam, a igreja protestante é bem eficaz, como a gente estava comentando ontem, de ferramentas para o acolhimento. não é necessário que o movimento espírita se abrace com algumas práticas que ali existem, até porque o movimento espírita não tem o perfil proselitista que a igreja protestante possui. Então, geralmente, o pessoal é recebido com uma flor, aí a pessoa entra, já entra dois com ela. ou minha irmã, minha irmã não tem mãe, minha amiga, venha e tal, sente aqui e anda com a pessoa, eu quero te apresentar para todo mundo num lar do sujeito para que a pessoa se sinta inserida. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Eu não estou me referindo a constrangimento. Eu não estou me referindo a esse tipo de coisa, mas existem estratégias que a gente pode utilizar que são razoavelmente eficazes e que podem ser usadas dentro do movimento espírita. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando se trata dessa questão do acolhimento é quem é a pessoa que entra na casa espírita na condição de acolhimento. Quando a pessoa passa naquela porta, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o cara que está entrando. Quem é a pessoa que está vindo. E a primeira coisa que todos nós devemos ter em mente quando alguém adentra a casa espírita é que aquele que está chegando é o Espírito em evolução que vem do próximo que reenganou porque alguém apostou que ele daria certo. Se o mundo espiritual tivesse certeza que ele não daria certo, ele não teria fim. Ele só veio porque alguém disse não, ele tem chance de dar certo. Pode apostar dele. Então, essa nossa coisa se esse aí não tem jeito num caso com o que os mentores acham dele. Nós estamos desalinhados com o pensamento dos mentores. se o sujeito está encarnado ainda há esperança. E nós temos uma mania muito grande de fazermos algumas concessões dentro do movimento espírita ou certas discriminações dentro do movimento espírita. Às vezes a pessoa entra bêbada. Aí se bêbado é lógico que você não pode ser engenheiro não pode não vai fazer modéstia ele beber espírita não, mas a gente precisa acolher as pessoas com dignidade com dignidade você a pessoa está chegando a despeito de ser uma pessoa que está toda suja que está rasgada ele é um irmão nosso tem que ser recebido com dignidade quem trabalha com drogado sabe como é que as coisas funcionam que a rejeição que a pessoa que é a dívida que a pessoa que usa o motivo de droga como ela rejeita aquela pessoa e é necessário que tenha pessoas de duplo ânimo para fazer o trabalho de recepção a esses companheiros não vem a cá vamos lá e tentar acolher efetivamente essas pessoas ontem eu falei bastante sobre a questão de gênero é um outro problema que a gente tem a gente nossa sociedade hoje tem um conjunto de manifestações em termos de orientação sexual que a casa precisa ficar com isso sem torcer nariz a gente precisa acolher as pessoas porque são pessoas e aí vem o povo com o cabelo azul cabelo vermelho raspado do lado uma tribo de góticos né e aí você mas povo doido aqui dentro nós temos que divertir com o que as pessoas veem nós não podemos ser certo como também existe o outro lado disso aí eu já eu já recebi ligações de casa explica assim olha o menino para saber se você já está vindo olha mas bem logo tem dois juízes aqui e eu que seja e daí o que não é juiz não tem problema mas tem dois juízes e daí eu cheguei aí sentado cruzou a bola ele é igual a mim nós não podemos de repente ter essa essa preocupação é lógico você tem que tratar bem as pessoas deve tratar bem não é também o juiz ele vai dizer ó é o seguinte excelência o senhor excelência dá a porta pra fora e diz você é João tá bom não precisa isso você trata com com decência trata com dignidade trata com cortesia sem ser descortesco a pessoa né mas não precisa você dar ela no tal de destaque como também não se deve dar um local de massacre às pessoas porque elas não se encaixam naquele perfil esperado na sociedade nós que estamos na casa espírita somos um espírito que tem as histórias de diversas homens pessoas que aparecem que vem de lá e conflituados isso é o que mais tem na casa espírita mais tem conflitos familiares pessoas que vem que trazem vícios vícios outro dia eu vinha chegando no centro e a moça quase que engole um cigarro na porta ela estava lá de fora fumando quando ela me viu ela não sabia o que fazer com cigarro por quê? porque as pessoas sentem constrangidas por algum motivo que de certa forma a gente tem parcela de culpa porque estabelece julgamento também não quer dizer que isso é assim não deixa fumar no salão não é isso mas é o nosso olhar a maneira como a gente ainda diz a gente tem que saber falar acolhendo do que falar condenando as pessoas esse é o que pessoas que aparecem vivem de ambientes de trabalho difíceis que o problema da pessoa é estar no ambiente profissional não é fácil você viver num ambiente que você sofre assédio moral que você sofre assédio sexual que você vive oprimido é ruim você viver assim e a gente precisa também ter condição de entender que há pessoas que vêm à casa espírita com essa dificuldade ou os que trazem conflitos profundos internos de entendimento de si mesmo pessoas que têm dificuldade de aceitação de si próprias que aparecem na casa espírita ou os que arrastam doenças graves e que vêm à casa espírita em busca de alguma orientação nesse sentido tem outros que aparecem na casa espírita que moram na rua que vão aparecer na casa espírita são irmãos nossos como qualquer um de nós e há aqueles outros que são vítimas de processo obsessivo a gente às vezes tem palestras na casa espírita que falta um pouquinho de cuidado nas coisas e aí o assunto é suicídio aí a pessoa baixa o mal o suicida é o espírito que está perdido gente é o crime que aquilo ali vai vagar vai penar e a mãe do suicida está sentada bem assim ela veio atrás de um consolo nós não vamos mentir mas também nós não vamos encher de tinta as coisas que podem ser ditas de outra forma porque é uma falha é mas estão acolhidos o vale dos suicidas que as pessoas o vale o vale é um local guardado quem está no vale está é bem o vale é um local protegido guardado como o marido então os espíritas os espíritos que se suicidam e que estão no vale estão num processo de sofrimento mas estão protegidos pelos samaritanos estão guardados acompanhados vai para o vale gemei até parece que a pessoa está largada e que Deus até deletou o CPF dele não ele ele está lá no vale existe as consequências do que fez mas os samaritanos estão cuidando as cavernas onde eles moram são numeradas os samaritanos dentro de recolhe dentro do hospital do sanatório Maria coordena o trabalho como um todo quer dizer existem coisas que podem ser ditas e que às vezes não são comentadas e que só fazem aumentar a dor das pessoas o suicida vai ser ruído no corpo vai ficar gemendo dentro do túmulo é complicado você tratar essas questões de maneira assim bastante realista com as pessoas que estão ali a gente não vai o suicida tem dificuldade para ser desvencilhado no corpo físico isso pode gerar nele isso isso e isso vai ficar lá até os ossos se acabarem está lá agarrado claro a gente às vezes não cuida disso e não podemos esquecer que nas nossas reuniões também vem observadores de outras doutrinas e a gente baixa o mar às vezes a pessoa que está lá ouvindo a palestra tem um irmão é casado e sabe que não é assim e aí você faz um comentário infeliz e a pessoa diz isso que ele está falando não é verdade que não é desse jeito aí ela pega e se retira porque lá na igreja protestante é um banco de exploradores sanguessugas não é verdade porque minha família toda a gente não tem só e nós temos tanto para dizer o Espiritismo que não nos sobra tempo para comentar sobre outras doutrinas porque tem muito o que dizer da doutrina espírita se eu vou falar dos outros porque tenho pouco a dizer da minha e eu tenho certeza que em doutrina espírita tem coisa de sobra para ser comentada que não comporta discussões críticas ao processo das outras doutrinas eu particularmente isso é uma questão minha sempre que eu tenho que fazer algum comentário sobre a época da idade média que a gente evidentemente não pode escapar dos comentários que as coisas da igreja eu sempre tenho que dizer assim estou falando de nós mesmos porque éramos nós que estávamos lá não estou me referindo à igreja de hoje o nosso Papa Francisco não tem nada a ver com o que eu estou falando estou me referindo a uma igreja que nós vivemos parte e estou falando na verdade de mim de você de você de nós todos aqui que estivemos passando lá atrás para retirar aquela ideia de que nós somos um grupo à parte que criticamos um outro grupo que está do lado do outro então na casa espírita é muito importante que a gente pude o processo do ator vivendo porque nos últimos anos houve um crescimento bastante significativo da casa espírita principalmente com os grupos de estudo que surgiram o EF é o principal elemento desse processo e a gente conseguiu colher alguns frutos disso conseguimos colher o maior número de trabalhadores por conta do EF nós desenvolvemos integração melhor da casa por conta disso nós também por conta do Instituto Sistema de Antônio um terceiro filme que é a própria qualidade das tarefas que são desenvolvidas elas melhoraram ao longo desses 30 anos também um quarto filme foi a unidade de princípios que se fortaleceu a chamada pureza doutrinária a garantia disso e por último a questão sobre o estímulo à leitura hoje a gente tem uma profusão muito maior de busca por obras no passado o que até justificou algumas editoras a multiplicarem obras de baixa qualidade espírita nos últimos anos em função desse mercado interessante que é o mercado espírita só que essa árvore ela só se suspeita porque ela tem raízes e o que nós temos que fazer é alimentar as raízes do estudo esse é o estudo agora como é que as pessoas vão chegar ao estudo elas vão chegar ao estudo pela palestra então se eu não melhorar a palestra aqui essa planta nova porque ela se alimenta dos que vêm para a palestra que ninguém vai chegar na casa e vai cair no oeste diretamente vão para a palestra se interessa depois vão para lá se a palestra for ruim um abraço não bota no oeste os melhores e põe para a palestra os piores porque isso aí é só é uma falha porque se você botar os povos que não tem muita habilidade de fazer palestra vai perder o povo no salão ninguém fica e o oeste língua outra fonte o atendimento espiritual vamos comentar no nosso dia de ontem do atendimento espiritual a gente pode fazer uma integração com o estudo sistematizado alimentando essa árvore mas é preciso existir um canal de conexão e há uma terceira via que alimenta também essa árvore que é vocês não estão vendo mas os médicos sim é o departamento de infância e juventude o pessoal que é gresso na juventude que integra no estudo sistematizado então essas três peças são os elementos que constituem esse processo um trabalho mal feito de acolhimento na parte espírita pode for a perder a vitalidade dessa árvore toda quando eu me refiro ao acolhimento eu não estou me referindo ao primeiro dia que a pessoa vem eu estou me referindo a todos os dias o que vocês vão ter 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 as tomas da casa e ser possível ir mais para a frente fica mais nítico então nós estamos tentando melhorar tá bom? sempre Pronto, ótimo, espetáculo, muito bem, então nós quando falamos de acolhimento, nós não estamos nos referindo a pessoa que vem pela primeira vez, porque o acolhimento não é uma vez só. A gente tem que acolher as pessoas todas as vezes que elas vêm, não é só a primeira não. Ah, meu filho já foi acolhido, agora você se grita, isso é cruzado. Nós não podemos perder a capacidade de acolher as pessoas independente do tempo de casa que elas tenham. Não podemos fazer isso diferente. É por isso que o acolhimento pode ser visto em três ângulos diferentes. O primeiro deles é o acolhimento que a casa pode oferecer a todos aqueles que ali vão, independente de quantas vezes esse indivíduo já tenha ido à casa espírita. Então, é importante que a gente saiba como é que as pessoas que chegam à casa espírita acham que nós somos. Eu não quero dizer que nós somos assim, mas eles nos leem assim. E se eles nos leem assim e assim nós parecemos, então assim nós somos. Porque não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Portanto, as pessoas que chegam à casa espírita têm uma imagem de nós que às vezes é diferente do que nós imaginamos que somos. Quem chega na casa acha que nós somos um grupo fechado. Eles têm uma dificuldade enorme de penetrar o nosso grupo. Nós vivemos gemendo por conta de trabalhador. Ah, não tem trabalho, mas a gente não aceita as pessoas. Fulano, não, isso aí não pode. Não, isso aí também não serve. Ah, e isso aí também não vale. E as pessoas, para fazer tarefas simples, a gente não permite que as pessoas avancem. É lógico que não vai pegar a pessoa e jogar para ser palestrante, que você não conhece. Mas você vai integrando a pessoa em trabalhos que você vai olhando, vai vendo como é que ela se mobiliza, como é que ela atua. E aí você vai trazendo essa pessoa para as funções que ela possa corresponder de maneira satisfatória. É muito importante que a gente cuide isso, porque essa, eu vou ter que cumprir, porque é a reclamação mais frequente que existe de todo mundo nas casas espirituais. A pessoa chega e ela não consegue penetrar. Até mesmo pessoas que já são espíritas, se elas chegam em outra cidade, chegam e dizem, olha, eu sou fulano, sou a cidade tal, e aí eu estou dispondo a trabalhar. Ah, então, tá bom mesmo, vamos orar, vamos orar. E aí fica por isso que eu vejo. Nós temos muita dificuldade de aceitar as pessoas. E é um problema, porque de um lado a gente reclama que não tem gente no serviço, e do outro lado a gente tem pessoas reclamando que não tem oportunidade. E eu digo uma coisa para vocês, sem medo de errar, todos nós que aqui estamos, só ficamos no movimento espírita porque alguém nos ofereceu trabalho. Se nós tivéssemos ficado, e ninguém tivesse dito para nós, faz isso, nos tivéssemos dado uma responsabilidade, nós já teríamos ido embora. Porque foi a responsabilidade que nos fez ter que voltar e assumir as coisas e cumprir com o papel que estava conosco. E assim a gente foi se envolvendo nas atividades na casa. Também dizem que nós estamos extremos. Também dizem que nós estamos extremos.